Oi meus corações, pra quem é novo aqui no canal, eu sou a Isa, tô trazendo pra vocês mais uma parte da história de Soma e Turcã Gente, eu confesso que hoje a reviravolta acontece, vocês assistem gente, porque esse negócio tá bom E eu vou dizer uma coisa pra vocês, me seguem lá no Instagram, tem um link aqui na descrição, tá bom? Me segue lá, porque eu sempre tô falando com vocês por lá Ontem eu não apareci aqui no canal, mas eu avisei lá o porquê não apareci Teve um probleminha em relação a baixar os capítulos desse casal, quem tá casado pra mim não trabalha, né? Mas vocês gostam, é o que importa Então vamos assistir mais uma parte desse casal Ah, esperem, eu vou trocar a fita A mamãe Nesri e a senhora Ruxão Vai acontecer de... Acho que isso não vai dar certo Mas eu te quero que aconteça Pode contar, meu querido Mamãe Nesri e a senhora Ruxão Maravilhosa Aceitamos a brincadeira e acabamos virando piada Vamos, não dissemos que não tivemos isso na infância Como ficou? Ficou perfeito Tá uma coisa aí que nunca se passou pela minha cabeça, o que aconteceria? Senhora Nesri e senhora Ruxão, amiguinhas, como é que podem? Isso eu não imaginava e não esperava Sevilai, estou aqui, em Ayvalik O que você quer? Sevilai? O Zé? Por que estava gritando daquele jeito? Ele está aqui Quem? O meu ex-marido Ayla, você vai a algum lugar? Comprar o vestido para essa noite Venha, vamos fazer isso juntos Eu vou ficar muito feliz Venha, vamos Deixe-me chamar um táxi Não, não precisa de táxi Então agora chega, já nos divertimos bastante O que foi? O senhor Ozer veio de novo Não acredito Eu vou acabar com eles O que foi, senhora Ruxão? Senhora Ruxão? Eu vou acabar com eles Eles não têm vergonha na cara Eu não tenho mais nada a perder Ai, meu Deus, senhora Ruxão Ai, minha gente A senhora Ruxão Era o tipo de pessoa Que foi querendo dar uma de forte O tempo inteiro Mas ela está abalada E com essa proximidade Da Sevilai De volta para a família dela Como esse homem tem coragem De aparecer aqui agora? Meu filho vai para a prisão de novo Vai arruinar a vida do Mustafa Compramos muitas coisas, não foi, senhora Turca? Por que isso está assim? Opa, opa, opa A senhora bateu Olha isso Nem toquei no seu carro Como eu posso ter batido? E quanto a senhora vai pagar? Nada disso, senhora Eu vou chamar a polícia agora Olha só que vocês iam fugir Não, não fugiu Turca Pode falar Alô, senhor Somer Eu e a senhora Turca Tivemos um acidente A Turca está bem? Onde vocês estão? Pense um pouco A senhora quer mesmo fazer isso O seu nome O que as pessoas vão falar Estou com a consciência limpa Mas tenho meu orgulho, senhora Nez Pensou como é que o Somer Vai se sentir com isso? Não esperava muito do Ozer Mas conversar Conversar talvez tenha ido Atrás do filho Não precisa ser na casa Se o Ozer quiser se encontrar com o filho Não me chamarei Ruxan Se eu permitir uma coisa dessa Isso aí é uma verdade, né, minha gente? O Mustafá desse tamanho Não tem desculpa Que o seu Ozer diga Que foi até lá Para encontrar o Mustafá, né? Já que o Mustafá é grande Pode encontrar com ele em qualquer lugar O Somer também A gente não tem desculpa não De dizer que vai para a casa da Minnie Para ver a Kiraes Porque ele pode muito bem Combinar com a Minnie De alguns dias a Kiraes Ir para a casa dele Passar uns dias com ele E outros dias ficar com a mãe Desse jeito, né? Isso aí não tem desculpa Para nada isso aí Eu nunca fui amada Nem a minha mãe Ninguém me amava Não eram a sua família verdadeira? Sim, eram Passei a minha infância inteira chorando no meu quarto Eles me obrigaram a me casar com o Ozer Ele nunca disse uma palavra de amor para mim A minha sogra encontrou a Sevilla Ela disse que eu era uma empregada doméstica Eu fiz o possível para cuidar de mim mesma Fui ficando mais séria Eles passaram a me chamar de senhor Estava tentando fugir Nem deve ter licença para dirigir Não tem nada de tão grave aqui, senhor Acha que pode resolver tudo com o sobrenome Corimã? Foi aqui que ela bateu, é isso? Foi Vem aqui, então O dano do seu carro está aqui Olha aqui Olha Agora olha o carro dela Me diga quem você quer enganar Agora estou vendo Não foi ela que bateu aqui A minha gente de fato Sobe tem razão aí Eu não via a Turcã nem encostar nesse homem Ele já começou a fazer aquele escândalo todo, né? Com certeza Viola estou na pose aí Olha, essa é rica Vou tirar vantagem, né? Ele tentou me acusar da batida de outra pessoa E por que você veio até aqui de cá? Porque agora eu já sei dirigir Ela não sabe dirigir bem, Turcã Você me ligou muito nervosa Achei que tivesse sido um acidente sério Só estava tentando armar para cima dela Você está bem? Ficou preocupado? Aquele homem fez alguma coisa com você? Eu estou bem, não se preocupe Quero que saia mais com o carro Tem muitos doidos por aí Eu, Cooke, leve o carro da Turcã Minha mãe ainda acha que a Ayla é sobrinha das... Mas você não Sejam bem-vindo Boa noite Sejam bem-vindo Cara a senhora Nesmi Cara a senhora Ruxan Senhora está linda A senhora também Mesmo preparei toda a receita Que Deus abençoe as suas mãos Nós não temos o hábito de comer Senhora Bedriê, por favor Minha mãe acha que a Ayla é sobrinha da senhora Ruxan Ah, minha gente A pobre da Ayla não merece isso Não, ele está com vergonha De contar para a mãe dele Que a Ayla trabalha aí na casa da senhora Ruxan Que coisa horrível Mas a Ayla fica sabendo de larguir ele A senhora também casou o seu filho Que a sua sobrinha seja abençoada Com um destino tão bonito E minha sobrinha? A Ayla como uma irmã para mim? Dá para ver que ela foi criada com as maneiras Isso é muito bom E esse é para ela Meus parabéns aos noivos Está feito Meus parabéns, querida Meus parabéns E a minha nora Ayla É a sua sobrinha Os meus parabéns a todos A minha sobrinha Foi muito bem criada Maruxan, eu juro que não sabia Eu percebi Mas você não tem nada do que se envergonhar Converse com o Irfan E mande-o falar com a mãe Se ele não ficar do seu lado Não espere nada dele amanhã Não chore mais Gente, eu me tornei a pessoa que eu mais temia A pessoa que nesse momento está gostando da senhora Aruxan Você acredita nisso, minha gente? Nossa senhora Como é que eu posso? Pode uma coisa dessa? Como pode? Parece que eu esqueci tudo que passou Eu fiquei com pena da Ayla E você não vai falar comigo? Sommer Hoje terei uma reunião Com quem eu estou falando? Meu Zerkurma Nós compramos um campo de oliveira Ele deve estar discutindo isso E você, Sommer? E a Turkan? Por favor, não vamos tocar nesse assunto E a Rosé, minha gente Não larga a civilar E ainda foi querendo resolver os problemas dela Tá desse jeito aí E ele é tão cara de pau Eu acho esse senhor José tão cara de pau Que ele já começa a fazer essa ligação Pro ex-marido Porque tá na cara Que se é o ex-marido É civilar que ele tá falando Já começa a ligar ali na mesa, sabe? Com a senhora Aruxan aí Desse jeito Não tem respeito nenhum Não vai tomar café da manhã? Eu vou tirar sangue para o exame de gravidez Manderia entre nós Pode dizer para eles que eu fui para o curso Pode se sentar ali Eu tô em tratamento agora E não quero ficar esperançosa Vim fazer um exame de sangue para ter certeza Veja como a senhora deseja Se Deus quiser Somer? Espera que a Kiraz esteja acordada Ela está sim Mas ligue antes de vir da próxima vez, está bem? Seja bem-vindo O que está acontecendo? Estávamos fazendo testes sobre consciência E por que você escondeu aquilo? Tem que ser aplicado individualmente de forma privada Faça comigo também Minnie, por favor, pode nos dar licença? Ela pode ficar Somer, querido Isso é um teste privado Ai, querida Não, minha gente Se a Minnie está fingindo bondade Ela está fingindo muito bem Porque não é possível isso não A mulher já está com outro semblante Está diferente E eu estou gostando dessa atitude dela Do Somer ter que avisar para ir para ir Porque o Somer está achando Que essa casa aí é a casa dele Só porque a filha dele mora aí Ele deu a casa para a Minnie Para a Minnie morar E a Minnie tem que ter a vida dela E a privacidade dela Ele chega aí a hora que quer Ele avisa Desse jeito É o que eu falei para vocês Era para ter um combinado Alguns dias o criança fica com o pai Outros dias fica com a mãe Não some E está o tempo todo aí Ficando na casa da Minnie Está Cada fatia significa uma área É numerar essas fatias De 1 a 10 E vamos ver como essas áreas São na sua vida Usava cores quando estava No jardim de infância Mas é você quem sabe Se não quiser continuar Ai, ai Entre Eu vim falar com a senhora A sua reunião é comigo MK Logística Sai e mande alguém encarregado A nossa lista de preços atualizada Também está na sua frente Como isso foi acontecer, seu Cook? A sua mãe é muito especial para você Mas não é assim para todas as pessoas Apenas determinamos o quanto elas podem se envolver Ela sempre ficou ao meu lado Ela ficou do seu lado quando você estava feliz? Sim, é... Os meus momentos mais felizes Me diga, como eu estou? No que você acha? Não Esse mentô, minha gente É bom mesmo, viu? Para ter mudado daquele jeito a Minnie Nossa, um homem maravilhoso A senhora Ruxinha acertou em 1 aí para a Minnie Não foi? Porque foi a senhora Ruxinha que arrumou Até já falei para vocês isso, né? Gravidez positiva Ah, por favor, eu estou vendo certo? Está vendo certo A senhora está grávida Se nos parabéns Gostando de esperar, Turkan? Vai esperar por muito tempo Eu sei que a senhora conhece muito bem esse sentimento A senhora ainda está esperando Cuidado com as palavras Passou 40 anos com uma pessoa que não ama a senhora E eu vejo que ainda tem esperanças A senhora espera ser amada Talvez a senhora tenha medo de ficar sozinha, não é? De não ser amada Turkan? Por que está falando assim com a minha mãe? Como ousa fazer isso? Somer, eu... O que aconteceu com a Turkan? Por que eu me apaixonei? Você não era assim? Eu não conheço mais você? Tudo bem, Somer, venha Venha, vamos para a varanda Gente, de fato A Turkan, ela mudou muito Mudou para melhor Porque antes A senhora Ruxinha ia fazer aquele devostinho dela Ela ia abaixar a cabeça E ia ficar caladinha, né? Agora foi lá, rebatei E eu achei que foi bom isso mesmo, minha gente Não vou mentir, não O ruim da história é que o Somer só pegou a parte Que a Turkan estava falando, né? Se tivesse visto o que a mãe dela falou também Mas o Somer não enxerga, minha gente As coisas que a mãe dele faz Não tem jeito Não chega Eu não acredito Eu não preciso ficar assim Não fique assim, não Não dê ouvidos à Turkan Além disso, meu pai vai cair em si Mas o que é isso? Pode, por favor Somer, desculpe, eu não queria fazer isso Você perfurou a ferida dela de propósito Por favor, Somer Não chega perto de mim Toda vez que você vai à casa da Minnie Eu fico louca Somer não me castiga Eu não consigo mais me reconhecer Eu irei até a Minnie de qualquer jeito Você não pode achar isso ruim Você não pode me proibir de ir lá Oi, a Minnie A gente vê se pode Você não pode achar isso ruim Eu já tô me estressando com a Turkan Se humilhando pra esse Somer Ele não merece isso, não Como é que a Turkan não pode achar isso ruim? Minha gente, ele tá todo revoltadinho Pensando na mãe dele que está sofrendo Porque o pai dele tem um filho lá Que é o Mustafa Aí ele não se toca no sofrimento da Turkan Sempre foi assim desde o começo Não é agora, não Só porque ele tá com raiva da Turkan, não E a gente sabe disso, não é? Não sei porque a Turkan Ele tá pedindo pra ser deixada E a Turkan não quer deixar Você vai pela sua filha Eu aceito isso Mas nós vamos Não existe mais pra nós, Turkan Ficar longe vai ser muito bom pra nós dois Vamos pra algum lugar Cansei de nós dois O que você quer dizer? Acho que nós forçamos esse casamento Amar não é suficiente Somer Como assim o amor não é suficiente? Mas que conversa é essa? Como pode o que cresceu Um cartão pequeno Quando você fala assim desse jeito? Meu amor é suficiente Mas o seu não é suficiente Mas o preço que você pagou Fez de você uma pessoa egoísta Mas porque ela pagou esse preço Minha gente Ela se anulou Pra poder perdoar ele Porque foi assim Turkan passou por cima de orgulho Passou por cima de tudo Pra estar hoje com o Somer E ela acabou se perdendo nesse caminho Mas a culpa é de quem? A culpa é dele E agora ele tá crucificando ela Por uma escolha que ela fez Pra benefício dele Vê se pode isso Eu continuo mesmo Eu não quero ver essa Turkan de agora Eu disse que você não sabia amar E eu não estava errada Amar é amar com tudo Amar é não desistir Talvez você tenha entendido mal o amor Você se tornou egoísta, Turkan Você construiu um mundo de sonho Onde cada erro é esquecido Não me ame assim, Turkan Isso está me destruindo Se eu fosse egoísta Esse casamento não teria sobrevivido até hoje Eu amo muito você Mesmo quando você não me amava Somer Senhor Somer Seu pai, senhor Rosé O que foi isso? Um acidente? Não sabemos, senhor Não deu pra ver a placa Papai, papai, papai Abra os olhos, papai Pare e não mexa nele Não vamos fazer nada de errado Vamos esperar a ambulância Melhor nós também, vamos Senhor Somer O senhor Rosé será tratado no hospital Precisamos que nos ajude A encontrar quem fez isso com seu marido Ai, minha gente Eu vou dizer a vocês Desculpa aí Mas eu não tô culpando o senhor Rosé não Peguei ranço do senhor Rosé Porque eu vou dizer Ele não larga a senhora Ruxan Quer viver um casamento de mentira Vive correndo atrás de a civilar E pegando os problemas dela pra ele Porque com certeza Eu acho que isso aí Foi o ex dela Que fez isso com ele Porque ele já tem histórico de violência Tanto que o Mustafá Já até foi pra cima dele Agrediu ele Foi até preso Pra defender a mãe Porque esse ex é violento Mamãe, sente-se? Tudo bem Ele tem alguma desavença com alguém? Um inimigo? Mustafá e Alcina Um ex... Pois não? Boa noite O senhor Rosé Corman foi severamente espancado Não, o meu Mustafá não faria isso nunca Onde essas moças pensam? Teremos uma noite cheia de diversão Tem coisas que eu não consigo entender Você me disse que esfaqueou o seu padrasto Uma pessoa como você pode fazer uma coisa dessa Por que está falando sobre isso? Você colocou um anel no meu dedo Eu vou contar isso pra você Você o matou? Eu estaria aqui com você agora Se tivesse matado ele Pois vamos para a praia E eu conto tudo Está bem? Bom, meus corações Então foi isso Aguarda o próximo capítulo desse casal Que sair ainda hoje Vocês acreditam que sai hoje? Eu falei até lá no Instagram pra vocês Que eu estava pensando em trazer Ou o Miriam e Reian 2 hoje Ou o Somenturcan Se você sempre quiser estar por dentro de tudo Gente, me segue lá Porque lá eu falo tudo Estou dizendo a vocês Mas hoje ainda sai mais uma parte De Somenturcan Então aguarda aí Pra você assistir a história do casal Que você ama, né? Porque eu sei que você gosta desse casal E a próxima parte está perfeita Estou dizendo a vocês Tchau E aí